Pois pessoal, como é que é? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma review e hoje a review de uma Powerbank. Powerbank essa da Xiaomi. Vamos começar por ver a caixa. A caixa é ao que estamos habituado de parte da Xiaomi. Uma caixa simples em que na parte frontal temos apenas o logo da Xiaomi. Na lateral temos algumas especificações só que em chinês apenas percebemos aqui os 10.000 amperes por hora. Atrás temos o site mi.com e aqui do lado temos um autocontezinho da Xiaomi e aqui assim onde diz nome etc. Vamos tirar a Powerbank da caixa. Acá está ela. Traz aqui um livrinho em chinês. O link para comprarem esta Powerbank vai estar na descrição. Como sempre. Vou tirar aqui para trás. E agora o que é que temos a embalar? Temos a Powerbank. E temos o cabo que não está a querer sair. Já saiu. Vamos para ali atrás. Pronto. Para bem o que é isso aí? Corpo de metal. Pé nas costas partes em plástico. A sua parte frontal. Costumo. O logo da Xiaomi. Na parte traseira. O site mi.com. Na parte de baixo temos algumas especificações. E os 10.000 amperes. Agora. Estar aqui por cima. Vamos tirar este plástico. Que eu acho que já carreguei sem querer. No botão de power. Depois já. Porque ela já está ligada. Estão a ver que aparecem aqui. Um led a pescar. Pronto. Temos um botão de power. Que sinceramente acho que é só para ligar. Não tenho certeza. Mas acho que é só para ligar. Uma porta USB para carregar o smartphone. Como é óbvio. E uma porta micro USB para carregar a Powerbank. Respira fundo. Os leds são quatro. E pelo que eu sei. Eles indicam o estado da bateria. Ou seja. Quando piscar apenas um led. A bateria está fraca. Quando piscam vários leds. Se piscarem dois. A bateria está mais ou menos a meia. Então. Acho que estão a perceber. Deixe-me só. Pronto. Segundo o que eu vi online. Esta Powerbank permite carregar. Uma vez um iPad. Três vezes e meia. Um iPhone 6. E duas vezes. 2.1. Duas vezes. Basicamente. 1.1. Basicamente na nada. Um Xiaomi Note. O cabo. Ainda é. Não é. Não é muito longo. Quer dizer. Não é muito longo. Mas não é pequeno. É um cabo médio. Que serve perfeitamente. Para carregar o vosso aparelho. E. Por exemplo. Vou pegar aqui no meu. P8. Dá para fazer uma coisa que é. Já só ligar. Já soubeu o barulhinho que está a carregar. Metem a Powerbank. Nas costas do vosso aparelho. E vão. Por exemplo. Jogar Pokémon. Pokémon Go. Ligar aqui o GPS. Com a Powerbank. Na. Na parte de trás do vosso aparelho. Dá para comprar ainda. umas capas de silicone. Que te dão algum jeito. Porque não escorrega tanto a mão. Mas. Por exemplo. Só assim. Conforme já vou. Estão a ver. Já. Já não escorrega tanto. Não escorrega assim. Com muita facilidade. Com muita facilidade. Devido ao seu corpo em metal. Mas com a capa em silicone. Muito menos. Pelo que eu li. Esta bateria. Demora cerca de nove. Entre sete ou nove horas. A carregar. Deixem-me saber. Deixem-me saber. Foi o que eu li. Não tenho certeza disso. Portanto. O ideal é deixar lá. Carregado durante a noite. E digo-vos. E digo-vos. Dá um jeitazo. Do que quer aças. Porque. Consegue carregar. Várias vezes. O vosso aparelho. Vou na rua. Em última necessidade. Se precisam de. Carregar o aparelho. Tem. Esta bateria. Carrega o meu aparelho. Sem problema. O que é que eu ia falar mais. Deixem-me cá ver. Ah. Pelo que eu li também. Permite. Imaginem. Enquanto estão a carregar a própria Power Bank. Podem pôr a Power Bank. A carregar ela própria. E a carregar outro aparelho. Ok. Ela não é muito. Não é muito leve. Mas também não é assim. Pesada. Cabe perfeitamente num bolso. Estão a ver. Que ela é. Que ela é. Mais ou menos. Ainda é mais fina. Que um. Como eu. Mais fina. Desculpem. Não é tão larga. Como o meu. P8. Estão a ver. Por isso cabe. Perfeitamente. É tão larga. Não. Estão comprida. Estou todo trocado. Desculpem. Como o meu P8. É um bocadinho. É larga. Estão a ver. Mas cabe perfeitamente num bolso. Ah. E podem pôr no bolso. A carregar. O vosso aparelho. Pessoal. Espero que tenham gostado desta review. Sou a Power Bank. Se precisam de uma Power Bank. Comprem esta. Recomendo. O link para comprarem. Vai estar na descrição. Portanto pessoal. Fiquem bem. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.